Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com muitos assuntos importantes, um agora de última hora que eu quero compartilhar aqui com vocês, que eu quero repercutir. Isso há 73 dias das nossas eleições presidenciais. Mas antes de mais nada, eu quero mandar um abraço apertado em cada um de vocês que ajuda o nosso portal a chegar em outras pessoas, você que conversa sobre os nossos temas com outras pessoas também, você que consegue participar do nosso clube de membros, você que está aqui no nosso chat todos os dias entre 5, 5 e meia, você que manda seus comentários, o seu joinha, todos vocês em conexão através do nosso portal, nos fazem ter a certeza absoluta que a maior parte do povo brasileiro não perdeu a sua sanidade mental e nem a sua humanidade, nem a sua capacidade de ficar indignado diante de uma injustiça, diante de uma iniquidade e sobretudo desse desgoverno que nós temos aqui no Brasil. É muito importante a gente estar nesse nosso espaço aqui porque ajuda com que a gente tenha mais ferramentas para conversar com as outras pessoas também, que não percebem e não perceberam ainda o que está acontecendo no Brasil. Tenho certeza que você, que conhece algumas pessoas que se transformaram em bolsonaristas assumidos, pessoas que reproduzem discursos absolutamente violentos, mal educados, para dizer o mínimo, você deve ficar chocado e perplexo muitas das vezes. Como é que alguém se identifica com a figura, com o presidente da república, com os valores que ele fica dizendo para todos os lados. É como guardadas de vidas proporções, alguém se identificasse com esse médico anestesista que praticou o crime hediondo que nós vimos nessa semana aí. Se alguém chegasse e começasse a fazer elogios ao comportamento do médico, a gente ia ficar extremamente perplexo também. É mais ou menos isso que a gente sente quando a gente vê uma pessoa reproduzindo o discurso de Bolsonaro, um discurso de desumanização da sociedade brasileira, de minimização da vida, de desrespeito à vida das outras pessoas, como foi o caso que nós vimos aqui durante a pandemia. Quando alguém se identifica com uma outra pessoa que está praticando o mal de uma forma consciente e as pessoas se coadunam com aquilo, isso deixa a gente bastante preocupado e a gente quer salvar o nosso país desse mal que está acontecendo. Isso me fez, inclusive, vir para cá, para a internet, para me encontrar com vocês, para a gente fazer alguma coisa. E eu acho que a gente está tendo bastante sucesso porque nós estamos chegando longe, todos nós juntos aqui. Mas vamos analisar aqui as questões. Gente, eu estava aqui preparado para falar de mais alguns aspectos, e eu vou falar sobre o encontro do Bolsonaro com embaixadores e as suas repercussões porque isso está rendendo bastante. Mas agora o crime que vitimou o Marcelo Arruda lá no Paraná está tendo um outro desdobramento hoje que eu também cobrei aqui no nosso portal. Eu expliquei aqui numa análise eminentemente jurídica que de fato não dava para enquadrar, porque não existe no Código Penal, o crime de politicídio, alguém que mata uma outra pessoa por razões políticas. Então, as delegadas ali enquadraram o assassino no crime de homicídio, sem citar que foi um crime de onda. Aliás, o MP do Paraná também não citou essa expressão, que o crime é um crime de onda, e classificaram ali tecnicamente como um homicídio por motivo torpe e motivo fútil. Pois bem, o Ministério Público do Paraná está indo além. Eles poderiam fazer muito mais, mas eles estão aqui, deram uma coletiva hoje, que eu acabei de assistir, e a matéria é a seguinte. O MP denuncia bolsonarista por homicídio de petista e aponta motivação política. O promotor divergiu da Polícia Civil ao citar motivo fútil na denúncia contra Jorge Guaranho. Petista Marcelo Arruda foi morto a tiros na própria festa de aniversário em Foz do Iguaçu. Jorge Guaranho foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná, e o órgão cita que o acusado agiu por motivo fútil por preferências político-partidárias antagônicas, e que colocou a vida de mais pessoas em risco ao efetuar disparos no salão. Gente, ainda tem situações incompletas no meio dessa história, porque a sociedade precisa saber se esse assassino estava agindo com outras pessoas, dando algum tipo de apoio. Teve agora um suicídio lá no Paraná, que tem uma conexão com esse crime, isso precisa ser investigado também. E uma coisa precisa ser bem salientada. O promotor citou que o assassino gritou Bolsonaro, aqui é Bolsonaro, algumas vezes, e, portanto, a motivação política estava clara. Mas a imprensa e as pessoas que lidam com essa história toda, com esse crime bárbaro, devem acentuar esses aspectos, que é um crime hediondo, e foi um crime que tem a digital do presidente da República, em função do seu discurso de ódio que contamina as pessoas que estão ao nosso redor, como eu falei aqui na abertura do nosso encontro. É um crime que será julgado pelo tribunal do júri, e nós esperamos, quem é do mundo jurídico, que esse crime tenha uma reprovação na sua medida correta, que esse caso sirva, inclusive, para responsabilizar alguns dos mentores intelectuais desse comportamento odianto que a gente vê por todos os lados aqui no Brasil. Esse crime não tem uma pessoa só, não. Esse crime tem outros responsáveis também, e tem uma responsabilidade política do atual presidente da República, e isso precisa ser sempre salientado. Pois bem, essa é uma questão. Outra situação também que está ainda merecendo comentários da gente, ainda relacionada à comunidade jurídica, é que juízes e promotores também estão se manifestando publicamente, em solidariedade ao Tribunal Supereleitoral, e conferindo ali que o nosso sistema eleitoral, ele é um sistema que funciona, um sistema que não tem tido nenhum registro de fraude. E aí o depoimento aqui, os depoimentos que estão sendo colhidos pelo Estado de São Paulo, são muito interessantes. A matéria diz, juízes e prometores rebatem Bolsonaro com depoimentos nas redes e atestam segurança das urnas. E aqui eles estão colocando diversos depoimentos aqui, de vários magistrados. Dr. André Pachá, aqui do Rio de Janeiro, magistrado de 29 anos, Gervais dos Santos, magistrado também, enfim, advogados, estão colocando vários relatos aqui, o que diz exatamente o que nós assistimos. Todo mundo que vota no Brasil, você quando votou, você sabe como é que funciona, você que é mais antigo, viu como é que era a votação no Brasil no tempo de papel, de cédula de papel, você que participou de apurações, você sabe como é que as coisas se davam aqui no Brasil, o terror que era aquela história, enfim. Então, quando nós temos um sistema hoje que elegeu o presidente do nosso país e a sua família durante 30 anos e que está sendo colocado em xeque nesse momento, realmente é uma situação de absoluta indignidade. Não é por outra razão que essas instituições estão se movimentando e esse movimento empareda cada vez mais, não só o presidente da república que responderá criminalmente por muitos dos seus atos, mas começa a dar sinais também aos seus auxiliares mais próximos e que muita gente tem receio de estarem articulando algum tipo de golpe. Eu já salientei com vocês aqui que não existe condição para que nós tenhamos aqui no Brasil uma ruptura institucional. Já apontei isso por várias razões. E uma situação que eu achei muito positiva é essa que está na coluna aqui do Matheus Leão Leitão da Veja. Diz o seguinte, o mais importante recado de procuradores a Bolsonaro e as forças armadas. Não é bem as forças armadas, né? Há esses militares que estão acompliciados no poder a serviço de Paulo Guedes fazendo uma série de desmandos em benefício próprio e em benefício também de Bolsonaro que quer fugir da polícia e da justiça. O recado foi dado para esses de que se eles tentarem algum tipo de transgressão, o Ministério Público, os procuradores da república estão atentos e vão denunciá-los, vão incriminá-los, vão responsabilizá-los se eles quiserem fazer algum tipo de baderna aqui no nosso país. Pois bem, esse é mais um recado que está sendo dado. E no plano internacional uma coisa muito interessante está acontecendo, né? O Bolsonaro está sendo denunciado aqui internamente junto à PGR por atentar contra o Estado Democrático e Direito. A matéria diz cerca de 40 entidades pedem que instituições reajam à ameaça de ruptura após fala a embaixadores. Então, essa é uma frente que está se dando. Mas tem uma outra também que é muito importante e que deveria ser também mais repercutida e que é essa aqui que eu vou falar para vocês. Transparência Internacional desmente Bolsonaro e alerta para a deterioração democrática do país. Gente, o que é a Transparência Internacional? É uma entidade que tem penetração, tem sedes, tem escritórios, melhor dizendo, em mais de 100 países. É uma instituição que nasceu de uma iniciativa do G20, dos países mais importantes que fomentaram através dos seus centros de estudos, seus centros de inteligência, que vários países tivessem também instituições preocupadas com a corrupção, com a transparência, enfim. Então, é uma entidade que tem uma conexão muito grande com os 20 países mais ricos do planeta. E o que eles estão fazendo formalmente? Eles fizeram um relatório do encontro do Bolsonaro com embaixadores e estão mandando para todas as embaixadas no mundo para que todos saibam o que está acontecendo aqui no Brasil, como é o nosso sistema eleitoral, qual é o histórico das eleições aqui no Brasil e o que o presidente da República está dizendo. Ou seja, dizendo as mentiras, inclusive desmentindo as falas mentirosas do presidente da República. Gente, isso faz com que o isolamento que Bolsonaro está sofrendo fique ainda mais agudo, fique ainda mais severo, porque hoje mais cedo eu já li para vocês aqui uma nota do governo norte-americano e quando eu falo governo norte-americano eu estou falando do Estado de uma maneira geral, que adverte o Brasil que eles não estão de acordo com uma ruptura institucional. E esse recado, gente, é um recado que não é apenas uma conversa de compadre. As sanções econômicas que o Brasil poderia ter no caso de qualquer tipo de tentativa de tumultuar a nossa história aqui seria muito grande. A gente sofrendo bloqueios econômicos, bloqueios em relação a uma série de fluxos de comércio, de dinheiro, de banco, do sistema SWIFT, de energia, olha, o Brasil entraria numa espiral absolutamente insustentável. E quem é que está afim de fazer uma coisa como essa? Quem é que consegue entender algum tipo de... ou imaginar algum tipo de racionalidade numa história dessa? A não ser pela cabeça de alguém que está querendo fugir da polícia, fugir da justiça. E o Bolsonaro, para fazer isso, ele está querendo arrastar todo mundo que ele puder no meio dessa história. Mas ele está ficando cada vez mais enfraquecido, ele está ficando cada vez mais isolado, não há quem defenda esse tipo de comportamento do Bolsonaro. E ele vai ter que se ocupar daqui para frente em fazer campanha eleitoral, porque no tapetão está ficando difícil. Ele está recebendo uma série de sinais de que se ele ousar fazer alguma coisa assim, ele vai terminar mais cedo na cadeia do que a van filosofia poderia imaginar. E as pessoas que estiverem com ele tentando também transgredir contra o nosso sistema, segundo agora as notas que nós estamos vendo, eles vão terminar muito mal. A Polícia Federal está se pronunciando, os procuradores da República que estão se pronunciando, os magistrados do Brasil inteiro estão se pronunciando. Por mais bolsonaristas até que um ou outro seja, eles sabem, porque eles participaram das eleições aqui no Brasil, enquanto operadores do direito, que o que o Bolsonaro está dizendo não corresponde com a realidade. Não tem como isso ter algum tipo de amparo. Eles sabem que o Bolsonaro está sendo leviano. Então eles podem concordar com uma pauta ou outra do Bolsonaro, eles podem estar se desumanizando também, mas daí até fazer um auto-atestado. de sordidez fazendo eco ao discurso do Bolsonaro contra o nosso sistema republicano, aí vai a grande distância. Então o Bolsonaro está ficando cada vez mais isolado e ele vai ter que tentar a sua sorte no plano eleitoral, tentando ganhar voto dos eleitores. E nesse campo, aí compete a nós esclarecer o que está acontecendo no país e a quem Bolsonaro serve. Ele não serve ao povo brasileiro, ele está servindo a grupos econômicos que estão esfaqueando o nosso país, que estão surrupiando as riquezas do nosso país, que estão fazendo negócios pelas costas do povo brasileiro. É isso que a gente tem que dizer, é isso que a gente tem que revelar. E os valores humanos a gente tem que reiterar também, a gente não pode permitir que o Brasil esteja cada vez mais nas mãos de pessoas absolutamente nocivas à humanidade, nocivas ao meio ambiente, nocivas à nossa sanidade física e mental. É por isso que nós estamos aqui, né gente? Então vamos seguir em frente, amanhã faltarão 72 dias para as eleições presidenciais e a gente vai continuar aqui. Um grande abraço, gente, até o nosso próximo encontro. Tchau!